Olá, eu sou a Bela Lúcia da TVI e estamos com mais um final de semana para passar a previsão do tempo para vocês de Maricá. Neste sábado 22 de outubro, a máxima é de 27 graus e a mínima é de 21 graus. Só com muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado com chuva a qualquer hora, umidade do ar 90% e o vento de 18 km por hora. Já no domingo 23 de outubro, a máxima é de 24 graus e a mínima é de 20 graus. Nublado durante todo o dia e a noite, umidade do ar 80% e o vento de 15 km por hora. Já a programação para esse final de semana em Taipuassu é no Botequim do Caranguejo, sábado 22 de outubro às 20h, com o show de Fernandinho do Cavaco, na Avenida Uno Barroco. E no Churrasking, sábado 22 de outubro, 20h, Os Imortais, Tributo ao Chorão e ao Poeta. E domingo 23 de outubro, 17h, Domingueira do Bruno Paiva. Na Avenida Carlos Mariguelas, esquina como a 10 São Bento da Lagoa. E no domingo 23 de outubro, a partir das 13h, Pomar da Gratidão, tem Feira Mística Cigane Medieval, com muitas atrações. A entrada é R$ 10,00, mais um quilo de alimento não perecível. Estrada 18, lote 417, quadra 19, Rincão Mimoso. Um bom final de semana a todos! Tchau! 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 Tchau!